Música Mais um dia de trabalho! Como é que é a voltinha? Aqui com vocês é o pior controlador de fronteiras da atualidade, não há pior que eu! Vocês ok, sejam muito bem-vindos e vamos ver se a gente consegue recuperar aqueles 500 pausas negativas. Está muito complicado isto, bom, continuamos com a mesma treta, não é? Mais 3 feitos, sopa não entra. Controlo técnico, como parte da pesquisa de tráfego de fronteira e central, os guardas de fronteira e são obrigados a verificar o estado técnico dos veículos. Estamos a fazer isso, a matrícula, o certificado de matrícula e a lista de carga também, aí está tudo bem. Não encontramos a matrícula SHO, que é para prender, que é um contrabandista, que não parou na inspeção ontem e tentará atravessar a fronteira. 52 anos e comícios unidos. Bora, vamos a isso, siga. Está feita, a matrícula é 6HO. Bora, ficar já aqui de frente, se o gajo matropolar fura o todo. Parou, 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 boa. 6HO não confere, vou-lhe pedir ele para abandonar o veículo, por favor, abandonar o veículo. Oh, obrigado. Passar-me os documentos, confirmo já a carga, para ver se a carga... Porque a carga do veículo confere com o que lá está dentro, não é com ele vazio. Então, tudo bem, não fala, está bem calado, o que lhes passa? É mesmo necessário, vê lá tudo bem como é que é mesmo necessário. Olha, deixamos já cá dar uma chacadazinha aqui numa situação. Então temos 4 toneladas e 900. Temos... Chamada recebida. Não quero perder esta. Sério? Aham. Ok, e o que é que eu tenho que fazer, guys? Falo com o sargento. Sargento! O sargento está na casa do caraças. Já venho, tem que aguentar aí, está bem? Pá, temos que parar a fronteira, o que é que eu vou fazer? Temos que parar a fronteira. Ah, Rick, despachavas pelo menos este caminhão em 5 minutos. Despachavas. Ou não? Eu acho que não. Vai dar barraca, não é? Ele aguenta, Zé. Ele não tem pressa. O gajo não tem pressa. Vamos ter que o sargento... E siga, bora. Vamos ter que o sargento, vamos ver o que é que vai dar. Siga. Bora. Então, atai para ti também. Vamos acender as luzes e vamos ligar as sirentes. Que é urgência, é para ir ter que o sargento, é para ir ter que o sargento. Bora. Vamos arrancar, vamos ter que o sargento, olha aí, deixa passar, está as sirentes acesas. Bora, afundo, dá-lhe, Rick. Entretanto, temos que voltar, temos a fronteira para trabalhar. E a minha grande pergunta é, onde é que será que está o sargento, guys? Deixa eu olhar aqui para o banco. Olha, temos ali um pousada do urso, do contrabando, eu não sei do quê. Onde é que eu estou? Aí temos que ir até lá abaixo. Corta, mate, corta, é sempre direito. Parece a estrada de terra. Não é a minha estrada de sempre, mas é bubo que não tem trânsito. Pelo menos não andas a matar pessoas, não é? Bora, vamos até lá, amiguinhos, entretanto. Temos trabalho na fronteira, não é? Parece que hoje vamos ter um episódio grande. Bora, vamos a isso. É que eu tenho nem que trabalhar durante a noite, mas aquela fronteira tem que ser despachada. A sire é o quê? É investigar um local do crime? Está um corpo lá tirado ao chão? É o quê, meu? Hã? O que é que será, guys? Não sei, vamos até lá ver. Olha, para aqui nunca vim. Isto às vezes parece estar a andar em duas rodas, não é? Vamos travar aqui. Aqui temos o velado, mas eu nem tenho dinheiro nem para mandar cantar o cego, quanto mais? Bora. Ser para fundo, daquela maneira, não é? Será aqui, não? É aqui, não é? Sargento, estamos cá? Estamos. Vou a pé? Faço o quê? Se calhar desligas isto, não é? Ficou mal estacionado. Ficou. Vamos para lá. E o Sargento está onde? Oh, Sargento! O que eu vim para aqui fazer? Vem para o seu bom gajo aqui, foi? Tudo bem, Sargento? Não és tu? Sargento? O corpo foi encontrado pelo senhor da limpeza nas traseiras do edifício. Protegemos a área. Há seis suspeitos lá dentro. Estavam aqui na altura do crime. Verifique todas as pistas e volte... Ih, o jogo está brutal. Ninguém se sairá deste lugar sem sua permissão. Ok. Interroga os suspeitos. Faça uma busca ao corpo. Aqui as exigas todas armadas até ao esquerdo. Então, como é que estás, Valdi Zókov? Deixa lá e ver onde é que está o corpo. O corpo está onde? Estava aqui, não. Corpo? Aqui. Servi de carpete. Como é que estás, Zé? Como é que estás, oh Sarikovis? Pobre rapaz. Está no chão há umas horas. Acho que devíamos revistar o corpo primeiro e depois encontrar a arma do crime. É bom que tenho uma lanterna do V consigo, tá? Porra. Olha aqui. Espera aí. Já me contas uma história. Ok. Iniciais visíveis. V, M, H. Palmada. Palmada, Zé. Palmada. Quer dizer o quê? Ele já bateu o pau e bateu. Quem jogou faz o quê? Estas iniciais aqui. Iniciais visíveis. V, M. Já saca a arma por causa das tosses. Ok. É, vai de cabeça abaixo a olhar para esta merda. Hoje estevas o tiro dos cortes de caçadeira. Eras para interrogar a malta. Que a gasta não interroga os suspeitos, né? Ok. Encontramos a arma do crime. Boa. E agora? O que é que fazes com a arma do crime? Encontramos a arma do crime. Bora. Vamos interrogar os suspeitos que é só o que falta. E agora, provavelmente, a gente vai dizer quem é que foi o gajo que limpou o sebo ao chaval, não é? Porra, a porta de trás está fechada. Há sete chaves. Vamos interrogar os suspeitos. Há seis suspeitos lá dentro. Tem que ser alguém chamado de VM, não é? Boa tarde, o meu nome é Comissário Rico Fazeres. Mantenho os seus lugares e preciso que me respondam algumas perguntas. Apesar aqui que virem este cara de otário. Estão, Zé? Como é que estás, Nikita? Como é que chamava o relógio? O relógio era quê? N-V-M. VM. Olha, este é suspeito. Quem já está a virar as costas? VM. Estão, Nikita? Celebrar a promoção do Oleg. Trabalhamos há 10 anos. Não acredito que morreu. Tenho certeza que foi o Sakaev que o matou. O Oleg tinha muitas dívidas para pagar. Este diz que é o Sakaev. Porquê que isto diz que é o Sakaev? Sa? Eu acho que é assim que escreve. Que Sakaev. VM. O relógio é deste. O relógio é deste. O relógio é deste. Era deste. Olha aqui. VM. Quando o Oleg perguntou o Sakaev, eu quero ir para o Zalic. É o primeiro dia que eu sou a família. É o primeiro dia que eu sou a família. É possível dizer como se eu sou a mãe. Mas não se eu sou a mãe ou a mãe. Eu vou falar para o Timur. Eu quero ir para o Timur. Eu quero ir para o seu relógio. Eu quero ir para o seu relógio. Isto é suspeito. Porque este falou do relógio e o gajo não é o relógio dele. Pode ser que ele o matou, não é? Então, Zé, veste para aqui fazer o quê? Para mim é o velho, para já. Este sopa. Este sopa. O barba é de sopa. Este aqui. Então, Zé, o que é que tu viste? Vieram aqui para beber uma bebida. Ok, para o Pitca para ti também. Zé, eu não falo a tua língua. Se não traduzis o que estás a dizer, eu não sei o que merda que estás a dizer. Podes me dar a mandar a merda e eu não sei. Tu também não foste, não é? Papiro. Este também não foi. Para mim foi o cabrão deste, velho. Este é o tal que o outro diz que foi que foi ele. Quis pagar umas dúvidas contigo. Não faço ideia de quem queria o Oleg morto. É, eu acho que foi o velho. Foi o velho, velho. Foi o velho, guys. Foi este aqui. Foi este, foi este. E agora? Já interrogamos toda a gente, não? Acho que já, não é? Ah, espera aí que há aqui mais malta. Então, Zé, como é que estás? O senhor da limpeza foi o que encontrou o gás, não é? Com um tipo com boina. Um tipo com boina. Um tipo com boina. Um tipo com boina. É, é este, é. Não há hipótese. É o velho. É o velho. Bora, vamos falar com o sargento. É o velho. Sargento, acho que já sei quem é que foi. Ai, Iza, quem é que é inocente no meio desta porra toda? Este não é. O barman, que fecharam o portal atrás, e o Vasily. O barman e o Pertrovsk são inocentes. Este é inocente. Este. Boa. Pesquisa o local do evento na área do jardim. Mas isto já fiz, não é? Mas isto já topei. Já fui lá sozinho apanhar a cena. É tu, menino, fazes as m**** antes do tempo, não é? Foste logo lá atrás ver o suspeito, não é? És um otário do que andas aí, não é? É, já apanhei a cena. Agora não vale a pena estar a fazer outra vez, não é? Já apanhámos isto. Já temos aqui as iniciais, já temos o relógio, já seguimos isto até lá atrás, não é? Ó, olha aí. Não vou fazer isto outra vez. O problema é que o jogo bugou agora, não é? Bugaste o jogo, de certeza. Ou será que há mais coisas aqui? Eu acho que não, não é? Há o corpo dele e não há mais nada, não é? A porta é que não abre, está fechada há sete chaves, não é? Eu acho que está, meu, não é? Pesquisa o local do evento na área do jardim. Ai, não acredito. Isto agora vai ficar aqui preso porque eu caguei a cena toda, não é? Ah, o evento onde eles estavam em parte era aqui, ok. Será? Como assim, velho? Você foi apanhado pelo assassino e tomou decisão errada. Então o assassino era quem? Era o barman? Pois, porque a porta estava fechada há sete chaves, não é? E só quem tinha as chaves da porta era o barman, não é? Vamos tentar o último ponto de verificação e tentar fazer tudo outra vez. Mas eu disse que o Timur e o senhor da limpeza estavam inocentes e o gajo limpou-me o cebo. Então vou ter que escolher outras. O Timur é quem? Quem é o Timur? Timur e o gajo da limpeza. O gajo falou num gajo de boina. Deve estar a tentar acusar o outro, não? Então vou tentar... É que tu só podes escolher inocentes, não podes escolher mais nada, não é? Bora. Como assim, velho? Então os inocentes é o gajo do bar e o outro. Não estou a apanhar assim, não é? Então deixa lá fazer a troca agora. Agora vou dizer que é o Poliski e o barman que são inocentes. Para ver o que é que dá. Só que agora vou de costas. Será que se eu for de costas eles apanham-me na mesma, não? Acertei, não é? Bom, o barman e o outro estão inocentes. Para mim é o Coisas. Para mim é o gajo da boina, o velho. Te rogo os peitos outra vez. Para ver o que é que eles têm mais a dizer. Que eles vão se entalando, não é? Libertámos o do bar e libertámos quem? E libertámos este velho aqui. Porquê que eu liberto logo o da boina, meu? Se o da boina era o único, aparentemente não há alguma coisa contra ele que era o relógio, que ele rouba-lhe o relógio. Bom, não interessa. É este, é o Vasili, é o Vasili Morini e o outro. Eu não reparei que havia dois gajos com boina. Viu o porteiro andar atrás do edifício. Será que é o porteiro? Quando ele fala porteiro, é quem? Lá vou eu falar com o serjeito. Eu acho que é este aqui, é este e o outro, é este. Vasili Morini. Aliás, são dois, Vasili Morini. Libertá, Timor e o senhor da limpeza. É os outros dois, é um dos outros dois. É o da... Pesquise o armazém. O armazém é para onde? É para aqui? Deve ser lá para trás para a cozinha, né? Que isto é casas-banho. Agora, se for verdade, ninguém me mata, certo? Foi errado. Estou a fazer... Agora, a partir daqui, é o calhas. Estou sem perceber o que é. É, isto dá-nos a oportunidade de tentativa falha, ó. Ó, já não me mato agora, viram? Pesquise um armazém. O que é que há para pesquisar? Uma carta. Comandante, de acordo com o seu pedido, verifiquei quem é Oleg Bagdonovi e confirmei as suas ligações ao KGB. Snitch vai morrer hoje. Viva a caristão livre. Timur, prenda o assassino. Vamos prender o assassino, siga. Que é este? Do nada, não é o da boira. É uma engraçada forma deles falarem. O que é que eu vou fazer? Vou encobrir ou deter? Eu acho que vou encobrir, guys. Eu vou encobrir, porque isto é para tentarmos fazer uma... Porque temos de estar a jogar dos dois lados. Temos de estar do outro lado a trabalhar na fronteira. Mas, por outro lado, temos de estar a trabalhar com os guys livres, que é os guys que estão do outro lado. Bora, vamos a isso. Eu vou encobrir. As provas que você apresentou apontam claramente para o autor do homicídio. Quando o Sargento Bicoval chama o porteiro. Ele chora e tenta influenciar a sua decisão. Enfrenta uma longa e dura sentença, mas sabe que é necessário para a rebelião. Aí está. 800 de pau. Nossa, até que enfim, para ficarmos a positivo, meu. Bom, bora. Entretanto, temos aqui muito trabalho para fazer. Bora. Vamos a isso. Ei, chaval. Está achando errado, meu. Está achando errado. Quando eu saí daqui, não tinhas pneus pinnacles furados. Aí ia dois pinnacles furados. Olha, dá-me aí os comentários. Faz favor. Obrigado. E não fazes muito barulho. Oh, obrigado. Deixa eu lá confirmar aqui o pesasse. Pesasse, estamos a te falar 4 toneladas e meia. Podes ir até aos 6. Se é um elix. Acho que é um elix, meu. A cena é que eu não consigo ir direto. Aqui é os carros, velho. Nome, apelido, data, número, passaporte, foto. Tinha que ser aqui, tipo de veículo. Isto devia de ir direto lá e não vai. Eu fico puto com isto por isto não ir. Mas para o peso do veículo pode ser que seja mais perto, né? Não é, meu. Vai passar sempre pelo Acaristão e não sei por outro. para o tipo de veículo direto, meu. Olha aqui. Agora vai passar por isto. Blá, 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 blá. E agora é que só vêm os carros. Bora. Então isto é um Ricardo... Um elix. Está certo, não é? É o caminhão zorro, acho eu, não é? Deixa eu ver. É o caminhão zorro. Matrícula. JZR 8595. JZR 8595. VX. Matrícula está boa. Pneu. Tens dois errados para já, ok? Tens dois pneus errados. Isto devia ter a possibilidade de a gente pôr certo ou errado. Era melhor. Para já tens dois pneus errados, ok? Deixa-me confirmar se tens espelhos. Tens os dois espelhos, sim senhor. As luzes estão boas, aparentemente. Deixa-me confirmar aqui as trazes estão. Duas luzes boas. Duas luzes boas. Zé, não sei onde é que eles têm a agarrar agora. As luzes estão boas. Bah, o homem a partir daqui acho que está correto, não é? O homem a partir daqui acho que está correto, guys. Falta-lhe alguma peça de caminhão ou não? Acho que não falta, não é? Bem, aparentemente está tudo bem. Aqui, vamos confirmar a carga para ver se bate certa. Cascalho. Bem, vamos fechar aqui. Pai, aparentemente parece-me ele estar todo corretão, não é? Então vou ver só se consigo encontrar material ali perdido em algum sítio. Mas não tem, não é? Não tem material perdido. Deixa-me ver só os vidros. Deixa-me ver só deste lado que eu não vi. Aqui, também parece estar bem. O vidro está, o vidro está, o vidro está e está só aberto para ele sair cá para fora. Aparentemente parece estar tudo bem. Bom, deixa-me lá ver se está tudo certo. É aqui que eu estou comendo, meu. Dizes trazes cascalho. Deixa eu ver aqui. Peço desculpa. Carga confirmada. Trazes cascalho, trazes cascalho. Esta parte também está certa, não é? O carro está certo. A matrícula está certa. Vou confirmar o teu nome. Está certo. O carro está certo. O peso está certo. Ok? Aqui, também está certo. Dezessete de maio, está certo. Quantos anos tens? Vinte e sete, também estás certo. Dezessete de maio, também estás certo. Estás tudo certo. Bora. Vamos-me a dá-lo seguir. E não vamos perder mais tempo. Provado. Bora. Chega. Temos que fazer o mais tempo possível, guys. Temos que fazer o mais tempo possível. Vai, anda. E não reclames muito. Vai lá. Deite passagem e tudo. Espera, espera, espera. Eu esqueci-me de assinalar as cenas furadas. Assinalei. Acho que assinalei. Bora. Não vais dizer que eu estou errado, ó chefe. Porra, meu. E o homem leva os pneus todos rodos. Boa. Vai buscar. É, hoje é dia de fazer dinheiro. Bora. Let's go. Bora. Vai. Venha. Venha. Venha ver a merda que fez. Venha. Zé, vê se faz alguma coisa. E este gajo é só lixo. É só o meu mar, meu. Ok. Parou. Vou pedir ao meu carro para abandonar o veículo. Por favor. Já vi que tem uma, duas. Duas janelas. Três espelhos. Duas janelas. Documentos, por favor. Documentos. Obrigado. Obrigado. Pariática para ti também. Ok. Ok. Fica descansado. Não é para se estás a gritar. Está tudo bem. Ok. Ok. Então temos falta de um espelho. Deixa-me passar, velho. Estás parvo aqui. O estouro vir-te ao contrário. Temos falta de um espelho e temos falta de duas janelas. Oi? Estás todo errado. Estás todo roto. Estás aqui m****s avariadas para carazes no carro, velho. Estás dois primeiros furados. Estás duas janelas partidas. Falta-te um espelho. Mas queres mais o quê? Não vais entrar no pis, mas não me leves a bala. Mas não vais entrar no pis. Até pode estar tudo correto, velho. Como é que queres entrar no pis? Queres-me explicar? Estás todo errado, velho. Que madre abroneza está aí. Estás todo errado, velho. Vamos lá e confirmar aqui a marcância. Certeza que a marcância também tem o que se diga aqui, né? Ouço como é que se mete a luz roxa. Ok. Salto fixe, salto fixe. Não me parece haver aqui material. Não me parece haver material, mas também ele está errado. É o quê? Manel! Porra, estás a gusar, ok? Estás a dar nela aí, ok? Porra, meu. Interte, chaval. Porra. Caraças, é só um gajo a trabalhar nesta p***a, meu. Caraças, bom. Bom, deixa lá ver como é que estamos aqui. 2.300, 2.310. Meio má conta, digo-te já. Aqui, está certo. O azar, beijão. Deixa lá ver aqui. Tipo de veículo. Azar vi. Aí, agora vou ter que andar com isto. Isto é bada chato. Isto devia ter um acesso logo ali, direto. Azar vi. O carro está certo. Deixa ver. Isto, certo. Não coincide. Sopa, meu. Nem vais entrar. Estás todo errado, velho. Não me leves a mal. Nem vou perder mais tempo contigo. Nem vou perder mais tempo contigo. 4 e 3 barris de peixe, por acaso, até está certo. Relatório de inspeção, regulamentos de entrada, o piso do veículo está bom. O número da matrícula, nem vi. É o quê? PCA, PCA 120, PCA 1207ZO. PCA 1207ZO. Vai, arranca. Estás errado, vai. Estás errado. Desculpa lá. Estás errado. Vai. Mete. Mete, 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 mete. Oh, não, olha... Estás todo errado, velho. É pneus furados. É janelas partidas. Estás a gusar com a minha cara, ok? Porra, meu. Traz um machibum todo arrebentado. Jogos olímpicos. A gente está a misturar o piso. Somos um país desenvolvido. E tu estás com o carro todo arrebentado, velho. Estás a gusar com a minha cara, ok? Conta a minha cara, ok? Graças, mas olha o piso. Estás com o carro todo atravessado, todo lado, meu. Aqui o trabalho nunca mais acaba ainda. Bora, vai. Next. Bem. Mais 70 e 20 pau. Deixa lá ver. Folhou qualquer coisa, não é? Mostra. Por acaso, até não. Acertaste tudo. Bem. Enfim. Bom, se és excelente, podiam me dar mais qualquer coisinha, não é? Bora. Parou. Vou pedir pelo C do veículo, não é? Parece, não. Metes mais três dígitos aí em cima do carro. E vais estar-te a prejudicar a ti próprio. Vai, Sara, do carro. Também toda a tua opinião. E nem isso que tu estás-me a dizer, para ser muito sincero, mano. Podes até estar-me a dar uma cena, eu, é da importante. Trazes três bots. É isso? Deixa lá aí confirmar se trazes o mesmo três bots. Trazes. Trazes três bots. Sim, 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 sim. Deixa eu confirmar se não trazes o Montreal. Os bots não têm nada dentro deles. Trazes três bots. Vou pedir já aqui ao Manel para carregar os bots. Manel, carrega lá os bots, por favor. Para ver o peso, vai, anda. Porra, Manel, tanta pergunta, meu. Graças, Manel. Que carro é este? Nem sei que carro é este. Só lá vem matrícula se bate certo. 5300NO. Tá. Isto também bate certo. Aqui bate certo. Aqui bate certo. O Dagoas também está tudo operacional. Aqui, pau. Deixa eu ver a idade dele. 28. Está tudo certo, Zé. Só preciso confirmar o peso. 4200 e tal. Ok. Estás dentro da ordem. Isto é um Zagreb. Eu acho que estás correto, velho. Eu vou-te deixar entrar, acho eu. É melhor confirmar. Uma ganda seca, mas é o que é. Zagreb 53, bora. Zagreb 53. Está certo que é onde ele traz as vacas. Tem a capota colhida, né? Tá, estás tudo certo. Eu vou mandar um homem embora. Quando ele precisa de ir trabalhar, né? Não, eu vou mandar um homem embora. Quando ele precisa de ir trabalhar. Muito obrigado. Está aprovado a entrada. Vai, bora. Aí, nem... Ah, deixa eu ver. Espelhos, estava bem, né? Espelhos. Está, está tudo bem. Está para os bons, está tudo, meu. O homem está tudo correto. Não viste se tinha droga? Isso, não viste, mas também já não vais a tempo. Acho que já tinhas visto, já, né? Bora, vamos abrir o próximo. Bora. Mais um. Venha, venha, venha. Venha, venha, venha a ver a merda que fez. Boa. Resumo da auditoria, mais 160. Boa. Hoje vamos fazer dinheiro como deve ser. Bora. O que é que temos aqui? A matrícula também não bate certo. O A66H não sei o quê. Mou caro, temos duas luzes. Temos para-choques, temos rodas boas, temos luzes boas atrás, temos para-choques, temos. Vamos confirmar se temos motorial. Aparentemente não temos motorial. Importa-se abandonar o seu veículo, por favor. Muito obrigado. Documentação. Perfeito. Ok. Vamos confirmar o peso. O peso está-me a dar uma tonelada 720. Pode ir até 2000. Isto é um Azam. Eu, se calhar, deixo aqui os carros abertos, não é? É o melhor, não é? Isto é um Azam 72, é um Azam 72. Vou entrar cá dentro só para ver se você não tem para aqui produto escondido. Aparentemente não. Vamos tirar isto para fazer aquela inspeçãozinha marota. Está-me a dizer cuidado. Não gosto quando eles começam com tretas. Abriu aqui. Também não tem dupe aqui. Parece que está todo correto ele, não é? Aqui, dois espelhos, luzes como deve ser. Está tudo, este está tudo. Só se trouxer droga ali, Zé. Só se trouxer ali, droga, é que já te entalei. Está. Abriu, abriu, abriu. Abriu, sapatos, meias, cuecas e truzes. E aqui. Está tudo bem. Bora. Manuel, podes carregar isto? Deixa-me só confirmar se a bagagem dele corresponde ao que ele diz. Podes carregar, por favor. Também. Há a espadura para ti também. Deixa-me só confirmar se bate certo. Carga confirmada, cinco bagagem. Eita. E o fertilizante vem onde? Na bagageira do carro. Não viste, não é? O fertilizante vem aqui na bagageira do carro. Seis. Seis. É melhor tirar o fertilizante daqui para ver se o fertilizante tem material. O Manuel está aqui é para trabalhar, não é? Viste? Viram, Zé? Viram? O que é que já ia? Viram o que é que já ia? Viram o que é que já ia? Pois, desculpa lá, mas... Saco. 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 Vamos. Viram? Eu estava vai não vai para fechar e para mandar embora. E no entanto o gajo tinha lá perdido. Estão a ver, Zé? Estão a ver como é que elas vos mordem? E tu, Manuel, também não veis nada, meu. Fogo, meu. Não veis nada, Manuel. Olha aí. Olha o contrabando que esta porra traz. Olha, olha, olha. Armas. Porra, meu. Não é? Oh. Carregadinho, meu. Olha para isto. Oh, não é, Manuel? Pois, vai. Recolhe tudo. Podes recolher tudo. Bora. Arosca para ti também. Desconto de ter a faca nos queijos. E ainda vamos levar os gais, acho eu. Vamos levar os gais. E está terminado o dia. Ainda temos mais um. Então, espera aí. Para lá. Vai, anda. 6HO. Este até traz material por cima. 6HO está tudo bem. Bora. Então, bigodes. Está bom? Quando vocês esticam logo o braço com os comendos, é muito lindo. Sai lá do veículo. Vai, anda. Está tudo bem, Zé. É um surdo. Eu também concordo contigo, sabes? É muito complicado. Bom, deixa lá ver o que é que tu trazes. Que porra de carro é esse? É aquele onde eu aprendi a conduzir. É um Microsch. Microsch. 26D, não é? Microsch 26D. Microsch 26D. Podes transportar até uma tonelada. Quando é que trazes? 750. Está tudo bem. Vamos só tirar o material por um bocado dentro do carro. Deixa eu ver se não trazes nada. Isso, isso. Vamos fazer a inspeção ali ao lado. Em princípio está tudo correto. Está. Abriu aqui. Também está tudo correto. Manuel, podes arrumar, por favor? Dá para ti também. Obrigado. Ah, mas isto é bagageiro à frente, amiguinhos. Já. Isto é bagageiro à frente. É bagageiro aqui. Ora, aí está. Ora, aí está. Madre Ilha ou Patê também. Tens falta de um espelho. Luzes OK. Duas luzes partidas e um espelho. Tens duas luzes danificadas e a falta de um espelho. Até agora podes entrar, mas eu já vou dar a volta ao teu carro. Matrícula DKPU4468RH. O nome bate certo. Isto bate certo. Deixa-me aproveitar que estou aqui. Vou já conferir o resto das coisas para ver se bate certo. O passaporte também bate certo. Maio também está a bater certo. Qual é a tua idade? Vens do Ecaristão. Não tem problema. 35 anitos. Está tudo certo. Aqui em termos de material. Ok. Aqui também parece que está tudo certo. Manuel, podes arrumar, por favor? Espera aí. O gajo está aqui qualquer coisa mal na coisa. Ou não? Quanto é que disseste 3 dias? Está aqui faltar qualquer coisa, Zé. Fertilizante. Fertilizante, Zé. Carga. 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 Regulamentos de entrada. Lista de carga. Lista de carga errada. O que é que eu faço? Deixo passar? Não deixo? Como é que era a lista de carga? Já não me recordo. Era não passar, não é? É não passar. Bora. Tal. Negado. É não passar, acho eu, não é? Lista de carga está errada, está errada, acho eu. Acho que é isso, amiguinhos. Acho que é. Acho que a lista de carga está errada, está errada. Bora. Estava mais algo o vidro partido? Não, acho que não. Arranca. Vamos terminar o nosso dia a levar os gajos à prisão e a... O que é que foi agora? Eu não disse que a lista de carga estava errada. Não sublinhei ela a dizer que ela estava errada. Janela partida. A lista de carga não conta. A lista de carga é aquela merda que eu estou a dizer desde o início. A lista de carga está errada, mas não é indicativo para não entrar no país. Porquê? Porque ele traz uma guia em que diz que traz mais coisas e ele traz menos. É problema dele e do patrão. Ai não, rico, tem que estar certinho. Para mais ou para menos tem que estar certinho. Porra, meu, estão a ver. Foi negado. E eu neguei de qualquer maneira. Errado. Eu neguei o gajo de qualquer maneira. Mas devia ter negado por causa disto em uma janela partida. Caraca, Jornal. Bom, deixa eu lá passar isto para aqui. Aqui. Isto vai para aqui. Vai para aqui. Aqui. Não tenho vendido cenas aos gajos. Esqueço-me de vender cenas aos gajos, meu. Há muitos deles que dá para vender cenas. Bora, vamos levar os gajos. Transferir para o veículo. Transferir para o veículo. Fechou. E vamos arrancar. Bora. Vamos arrancar. Let's go. Vamos levá-los. Agora. Vai haver impedimento e gajos a querem matar. Vai. Mas é o quê? Paro. Vale a pena parar, gajos? É, paro. Paro que é o que eu tenho feito até agora. Paro e ando aos tiros com eles. E entretanto, houve uma malta que me disse que dava para fazer luto, meu. Mas eu acho que não dá para fazer luto, gajos. Vamos arrancar. Temos um longo caminho pela frente e vamos apanhar provavelmente emboscada, que é o mais certo. Espero que não, logicamente. Porque eu prefiro não apanhar. És demais. Vias para aqui fazer o quê? Para ser engraçado. Quero agir, não é? Oh, tenho um plano de fuga. Eu estou a ouvi-lo. Ele a dizer ao outro que tenho um plano de fuga. Ouviram? O que é que será? Como assim tenho um plano de fuga? Listo, ego. Listo, puta si. Ah, pois dá, dá, olha. Olha aqui. Olha aqui. Pois dá, dá. Bem. Boa. Tem que haver mais um gajo, não é? Ou não quantos? Está aqui. Bem. Valeu a pena. Sim. Sim, valeu a pena. Num plano de fuga já tem que ter lei. Tu e o teu plano de fuga tenteis a mania. Eles estão cá dentro ou não? Não. Boa. Bora. Bora, let's go. Deixa-me lá ver aqui. Para onde é que é? Ricardo, onde é que estás? Ih, falta bué. Bora. Isto é para as ruínas, não é? Ah, é para as ruínas. Bora. Espera bem que não nos tentem limpar o sebo outra vez, não é? É, quando o gajo começou a dizer, fica tranquilo, está no plano de fuga. Prepara-te, eu sei lá, gosto de estranhar. Só que temos que arranjar uma nova arma, gajo. Temos que arranjar uma nova arma, que a arma já começa a ser fraquinha. Vai. Vai. Peca. Vai-se, vai-se e dupe. Está cá a 300 paus. Ok. Vou desligar a sirene, porque agora já só levo dupe, não é? Bora. Sério, tu nem sabes como é que fizeste isto. Nem sabes como é que fizeste isto. Mas pronto, tudo bem. Bora. Bom, vamos levar a dupe lá acima. Let's go. Vou fazer mais uma guitazinha. Para ver se acabamos o dia positivo, ao menos. Também há graças àquela missão que fizeste de coisa. Não, se calhar eu vou ligar isto mesmo, que eles param, é melhor. Porque assim permitem que eu passe à vontade. Prefiro andar assim, que eles encostam logo. É preferível. Em princípio já não deve, só há uma, só há um assalto, uma emboscada por saída, não é, amiguinho? Já, acho que sim. E portanto, já vamos conhecer do mapa de corda, não é? Muito grande, não é? Logicamente. E é sempre a fundo, ó. Proeza desbloqueada atrás do volante. Deve ser ir a fundo sem bater durante não sei quanto tempo. Não, o jogo está muito giro, não é? A parte ali da investigação, sou muito anato. E na cena da inspeção, há cenas que eu topo, há cenas que eu não topo tanto. Vai-se fazendo dinheiro. Isto é cemitério. O outro munho, para caralho, o mapa é grande. Estamos cá a chegar, não. Vamos cá para o de rock, puxo. Vai. Caraças. Bem-se, bem-jogado. Bora. Ok. Ok. Munições de caçadeira. Tenho de comprar a caçadeira. Já tenho aqui munições para caralho de caçadeira, não é? Espera aí. Ufa, tenho pa, e material que nunca mais acaba. Tenho de dropar as pistolas no armazém. Ou no armazém, ou aqui. Bora. É. A sirene ligada é boa, que os carros param todos e não ultrapassam, percebem? Para. Enquanto que se eu tiver, se eu tiver aos tiros, se eu tiver aos tiros e não tiver as sirenes ligadas, os carros continuam a passar como se nada fosse. Bora. Está muito a porreir os jogos, é? Muito a porreir. Estão a ver? Um jogo simples, um mapa pequeno, ok? Jogo simples com um mapa pequeno. Nada de loucuras, não é? O trader podia pôr umas ceninhas diferentes, meu. E é possível fazer cenas diferentes, ok? É possível fazer cenas diferentes. O trader podia pôr umas cenas diferentes. Já pôs lá o... O Saido, ou como é que ele se chama? Será que como é que ele se chama? O Samira, ou o Sadia, ou o Samia. Já o pôs lá, mas podia pôr mais umas cenas. Bora, nunca é isso. Porque, entretanto, já é tarde para caralho, se a ver se dormimos umas horinhas, não é? Precisamos descansar também, não é, meu amigo? Olha, olha. Vamos tomar uma conta, guys. E o guys também bateu lá do outro lado. Ah, sempre vai acontecer tudo no meio do jogo, não é? Agora, temos que começar a vender o material que nós temos lá na fronteira. Temos que começar a fazer dinheiro com o material que tem nos bolsos cheios de material. A porra toda é essa. Muita bola de caçadeira. Bala de pistola também temos a bacana em princípio. Já não vamos precisar, não é? Estamos a chegar, acho eu. Já estamos a chegar. Bora. Vamos lá estacionar isto, não é? Para não ter que pedir ele para fazer sempre... Ah, está bem. Deve estar bom, não é? Então, estás bom ou não? Como é que estás? Está bom, não é? Ou não? Deve estar bom. Vá, arruma-me lá aí só. Ah, toma duro. Ajeita-me lá aí só. Boa, está feito. Veículo arrumado. E vamos dormir. Vamos dormir. Zés, o jogo está muito louco. É o que eu vos tenho para dizer. Só para ver o que é que podemos aqui fazer com 900 paus. Comprar um carro novo, não, não é? Era comprar este, não é? Para as perseguições. Vamos fazer upgrades aqui. 500, 500, 500. 350, tal. 350, tal. Está feito. Bora. Está feito. Vamos ver. Bora. Vamos terminar o nosso episodinho em beleza. Entretanto, espera aí. Deixa só ver aqui uma coisa. Vamos ver assim. Entretanto, tem que tirar isto também para o meu bolso, não é? Porque ele está quase a dar o tilt. Entretanto, temos aqui cigarros para vender. Temos aqui garrafas para vender. Tens aqui muita tralha. Estas balas de caçadeira, se calhar também não há necessidade de andares com elas, tendo em conta que, tendo em conta que não estás a usar balas de caçadeira. É o que é. Não tens caçadeira. Bom, vamos terminar o nosso dia. Acho que foi positivo este episódio. Limpámos o sebo ali à malta toda e tal. Bom, está fixe. Bom, conseguiram juntar um shooter com um jogo com uma pequena história, com algumas habilidades para fazer e acho que se torna um jogo bem, mas bem, bem engraçado. Acho que o gajo do trader podia meter os olhos neste jogo e fazer algo diferente também. Um dia cheio pela frente. Bora, mais um dia. Zezocas, like-se é maravilhoso. Link na descrição. Sim, para acompanhar-se todos os estimuladores do canal. A gente vê-se por aí. Até à próxima e fui. Obrigado. Fiquem bem, amiguinhos. Fiquem bem, amiguinhos.